Fala o que ia subir na China, o merda não deixa A tropa do PVT, só tem mulher que mata Escutou rajada de gordo, barulho do parafalo Se brotar aqui na feira, alemão vai passar Porque hoje o baile tá fluindo, hoje o complexo tá lindo Pode avistar na reta, a merda é subindo Tão brato é chota, baby, brato é chota, baby Esse é o pistão da China, é a tropa do PVT Tão brato é chota, baby, tá mal para o pistão Nem a doa que o pivete mudou uma complexão Tão brato é chota, baby, brato é chota, baby Esse é o pistão da China, é a tropa do PVT Tão brato é chota, baby, tá mal para o pistão Nem a doa que o pivete mudou uma complexão Muita atividade que honrando o YouTube, tá passando em viagem Música Fala lo que ia subir na China, o menor não deixou A tropa do PVT, só tem mulher que mata dois Botorra já tá de gordo, barulho do parafalo Se brotar aqui na feira, alemão vai passar Porque hoje o baile tá fluindo, hoje o complexo tá lindo Pode avistar na reta, a merda é subindo Tão brato é chota, baby, brato é chota, baby Esse é o pistão da China, é a tropa do PVT Tão brato é chota, baby, tá mal para o pistão Nem a doa que o pivete mudou uma complexão Tão brato é chota, baby, brato é chota, baby Esse é o pistão da China, é a tropa do PVT Tão brato é chota, baby, tá mal para o pistão Nem a doa que o pivete mudou uma complexão A ilha da China, o desistiro da concordância Tem domingo um dia